Música Bom dia filó, bom dia, olha que tem que parando, olha, saca a sua cadeira no meu teste, desculpa o que aconteceu, tá? Tudo bem filó, tudo bem. Música Ai meu pai, não trabalha tanto viu, deveria voltar a estudar, estudar para me recolher de vida, estudar para quem? Obrigada, tchau. Ai, para que estudar? Eu sou tanta gente que estuda aí ó, está fazendo o mesmo que eu, não sei viu. Bom é trabalhar assim, igual a senhora dona Bete, aí sentada, toda linda, cheirosa. Assim que é bom trabalhar. Filó, você está estudando? Não, eu até pensei em voltar a estudar para ser professora, mas eu não tenho paciência nem de aprender, como é que eu vou ensinar? E você dona Bete, você se formou em alguma coisa? É filó, eu sou formada, eu estudei filosofia. Ah dona Bete, por falar em filosofia, eu me chamo Filomena. Sabe por quê? Porque minha mãe colocou meu apelido de Filó. E toda vez que ela me chama de Filó, ela se lembra da filosofia. E sabe por quê? Ela tinha um amigo que era filósofo, que ela gostava muito. Ó, mas não vai pensar nessas besteiras aí não, hein? Quando ela fala Filó, todo mundo ouve, mas seu coração fica batendo no suco. Apesar que eu nem sei o que é filosofia. Filosofia? Ah, esquece. Isso que faz um filósofo? Ah, não achava que era isso não. Ué, é preciso trabalhar para sobreviver, Filó. Ah, você quer falar em dinheiro, né? E o que a gente gosta. Nem sempre, Filó. A gente vive de ideias, pensamentos, é preciso fazer coisas. Eu gosto da filosofia, mas e a sobrevivência? Quando a gente sabe o que quer, a gente sempre acha uma saída. Viu dona Bete?